Após uma contestação da Associação Brasileira de Peritos, a Justiça decidiu suspender parcialmente o concurso público do ITEP aqui no RN. A suspensão vale para o cargo de perito criminal. As provas do concurso público para o ITEP foram realizadas no domingo, dia 25. O edital oferecia 45 vagas de ampla concorrência e 3 para pessoas com deficiência para o cargo de perito criminal. A decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal atendeu parcialmente pedido feito pela Associação Brasileira de Criminalística em Ação Pública e permite a continuidade do concurso quanto ao restante dos cargos. Mas, por enquanto, o concurso está suspenso para perito criminal. Em nota, o ITEP disse que o edital publicado para a realização do concurso público está normatizado dentro da lei de instituição do órgão. Ainda de acordo com o ITEP, o Instituto afirma que todos os fundamentos legais estão sendo apresentados judicialmente para reverter a decisão de suspensão. Em relação à decisão do juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública que suspendeu o concurso de perito área geral do ITEP, nós estamos fazendo toda a nossa fundamentação jurídica para reverter essa decisão que, ao nosso ver, não é uma decisão a mais adequada, considerando que quando nós fizemos, elaboramos esse requisito, o nosso foco era o perito de local de crime. É aquele profissional que não precisa ter nenhuma formação específica porque ele vai fazer as perícias genéricas da criminalística. O diretor-geral do ITEP ainda explica que os concorrentes que fizeram o concurso para o cargo de perito criminal também terão as provas corrigidas e que o Instituto já entrou com recursos judiciais para contornar a situação. Estamos tentando reverter essa decisão, estamos fazendo toda a fundamentação, ressaltando que de imediato não vai gerar nenhum prejuízo porque já houve as provas, então está na fase de correção, vai demorar entre 30 e 40 dias para a liberação do resultado e na decisão o juiz pede para suspender qualquer ato, mas qualquer ato que a gente for praticar vai ser depois da correção das provas. Então que os candidatos fiquem tranquilos, que a gente tem fundamentação jurídica para reverter a decisão e estamos trabalhando para isso. Obrigado. 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 Obrigado.